Começando o terceiro dia de competição aqui, altas ondas, mau solzão, sem vento, vários brasileiros na água. Hoje vai ser um dia com muito surf, mais um, né? Mais um feloguezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O olho tá parecendo que lutou MMA. Tá roxo ainda, né? Tá um pouquinho. Acho que tá doendo? Não, tá de boa, tá um pouco inchado só. Mas no primeiro dia ficou dolorido assim e grande. E foi um aéreo e quase pegou no olho, né? Passou no olho. E pior que tipo, eu fazia risquinha na sobrancelha. Agora tá. Então, fez embaixo, foi errado. Vou ter que dar outro aéreo aí. Dá pra dar um, sabe? Fingir. É. O Felipe o médico abriu um pouquinho mais. Vai ficar 2, 1, 2 aqui. Vai ficar style. O Felipe tá saindo da casa aqui daqui a pouco, pra ir pra bateria dele. Olha ele lá. Olha ele lá. Olha ele lá. Olha ele lá. A pior de tudo é que eu dei um pãozinho pra ele hoje de manhã. Tava meio dolorado mesmo. Aí depois, não, beleza. Aí os caras me xingaram, óbvio, né? Aí depois tinha um iorgut, né? Aham. Aham. Tja allade em particular... Pai, pah. Mas a질 italia Me deve dar para mim e cī'. Se no momento, pai, te pedindo uma bênção especial sobre a vida do Felipe. Pai, que o Senhor venha abençoar ele. que o Senhor venha demorar toda sorte de bênção sobre a vida dele nessa bateria, pai. Manda as ondas boas pra ele, Senhor. Que ele venha fazer aquilo que ele mais sabe, pai. E que ele venha se divertir acima de tudo Em nome do Senhor Jesus, Pai E abençoa o Pécio também que vai competir depois Senhor, dê toda sorte de bênção para ele E muito obrigado pelo resultado do DVD, Pai E que seja feita a Tua vontade sobre nossas vidas acima de tudo, Pai E nos dê a alegria da Tua presença Em nome do Senhor Jesus, Pai Amém, Senhor Vamos Amém Amém O que tu quer? Quero nada, só observando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A situação muda? Oh, estamos no fundo? Isso é o que é isso Você pode ter que ver Eu não sei o que é isso 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 Tem que ter a valia lá embaixo Oh, Liseu Pega, vai Oh, aqui está Dá para deixar um lá em casa, né, um isopor desse aí Tá ruim, né? Can ele drop a one at home? Yeah Anything you want, Felipe Anything you want That's called a warm-up Proper Is that a warm-up? Oh, really? Good, white Everything's clean Oh, God could have fun Pretty sharp Think she's wetting the heat right now ome compromisso Tchau! Se inscreva no canal 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 E é isso Eu vou soltar o suco e como eu tenho a oportunidade de surfar Eu consigo fazer pós-notas e construir as baterias Então os últimos campeonatos que eu perdi eu não peguei onda E aí deixava pro final e acabava literalmente se fodendo Então agora eu só tô pensando em surfar Vou pegar toda a onda que aparecer na minha frente e soltar o suco Deu certo Parabéns, que bom, moleque Valeu